Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Karina, trabalho para o Instituto Anjos Solidários, não sei, Ciranda, Cirandinha, Conversário 2. Espero que vocês estejam lá. Muito bem! Hoje, a Pro trouxe para vocês músicas! Vamos dançar e cantar? Vamos dançar com palavra cantada. Vamos lá? É um, é dois, é três e já vamos lá porque já vai começar! É uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha, brilha no ar, brilha no ar, brilha no ar, brilha no ar, brilha no ar. Você ama o de amanhã, é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha, brilha no ar, brilha no ar, brilha no ar. Vale o da manhã, de gotinha em gotinha, brilha no ar. É um amor de amanhã, é pra cuidar, purificar. Água, é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. É uma gota de, é uma gota de, é uma gota de água pra viver. É uma gota de água, é uma gota de água, é uma gota de água, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água, é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de chuva. Gostaram? Água é uma gota de chuva, vocês viram só? Água é uma gota de chuva, pessoal. Vocês sabiam? Água está dentro do coco, lá no alto do coqueiro. Água está no tanque d'água, lá do carro, do bombeiro. Água está em todo lugar, e também vou até voar. Água nasce na nascente. Água está dentro da... É pra dar nada, tá que tá. Aonde mais guia alistar. Na cobra d'água, copo d'água, queda d'água, pera d'água. Choro, chove, água, pura. Lava, mata, lava. Roa, tá no pingo d'água. E também na poça d'água. No barro, no lago, no carro, no carro. Tem água, tem água, tem água, tem água Eu era um peixinho na barriga da mamãe Quando eu era pequenininho, bem menor que um bebê Eu era um peixinho na barriga da mamãe Tá dentro do coco, lá no alto do coqueiro Água tá no tanque d'água, lá no carro do bombeiro Água tá em todo lugar, também voa pelo ar Água nasce na manzinha, água tá dentro da gente Essa água não é o tanque d'água, aonde mais que ela está O olho d'água, copo d'água, queda d'água, pera d'água Chove, chuva, água, pura, a mata, a rua Tem água, tem água, tem água, tem água Na barriga da mamãe Quando eu era pequenininho Bem menor que um bebê Eu era como um peixinho Na barriga da mamãe A sujeira, a água lava A poeira, a água lava Tá com sede, toma água Tá na chuva, molha a água Tempestade, toma água Lua cheia, só na água Lua lava, esconde a água Tá no alto, queda, tá Tá no fundo, molho d'água Lá no frio, neve e água Saara, não tem água Amazonas, muita água Tietê, suja na água No chico, é pura água No sertão, poça é água Na cidade, caixa dá Água fria, arrepia Água quente, queima gente Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura E aí Agora vamos à terceira música Vamos lá Qual será que é Será que alguém aí sabe Qual será a nossa próxima música Acho que não BATUCA Quem se mexe, dança, dança Cada vez seu passo Ganha mais espaço Quando sai do chão Dançando Dançando Músicos e dançarinos São nesses amigos Que desde criança Sabem se virar Tocando Tocando Músicos e dançarinos Rinas e meninos Com seus instrumentos Que fazem dançar Lá lá e pra cá Tocando Tocando Uma vida no ar Tentando Tocando Ela dançar Pula pra frente Pula pra trás Rebola Bola Carro Bolinha Uma Flamiga Uma Aranha Aranha Andar Sem as mãos Sem as pés Opa 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 Quem batuca bate bate Faz a batuca Cada vez que bate bate Sem parar Batuca O tambor Batuca Quem se mexe, dança, dança Cada vez seu passo Ganha mais espaço Quando sai do chão Dança 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 Dois Que Dança Rinas Sobrando Sabes Que Nas De Crianças Sabem Se Vigar Tocando E Dress Tocando Dois Que Dança E Finas E Meninos Com seus instrumentos Que fazem dançar Lá lá e Tra Car Me Que Danco Olha uma vida no ar Quem vai com ela dançar Pula pra frente Pula pra trás Rebola a bola Tato bolinha Uma formiga Uma aranha Uma aranha Lá lá Vão Tô Nos pés Ai Ai E aí, essas foram as músicas, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima!